E fala família, RP aqui diretamente do Zoom. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um laptop fácil de usar, ergonômico e indicado para o seu estudo e para o seu trabalho na sua casa. Sabe que o Zoom e o RP aqui a gente não perdoa e a gente tem que ser sincero com vocês. Eu testei o Samsung Book E30 e vou mostrar aqui pra vocês se realmente tá valendo a pena você investir seu dinheiro nele. Quer saber? Bora pro vídeo. O Samsung E30, ele é um modelo de entrada. Vale lembrar que ele tá incluso na nossa lista, que eu tô deixando um card aqui em cima, de melhora de laptops de até 3.500 reais. Vale lembrar que realmente é pra tarefas bem simples, ainda mais nas situações que estamos vivendo hoje, trabalhos em home office. Você quer saber mais? Então vai até o final do vídeo pra tirar suas conclusões. O primeiro ponto positivo do Samsung E30 são as teclas 10% maiores do que as convencionais. Ele vem com teclado numérico e uma tela de 15 polegadas, 15.6 polegadas. Com isso vai ter muito mais imersão e qualidade pra você trabalhar, pra você poder ver um filme, vídeo, chamada. Um detalhe importante da tela, mesma tela, Full HD 15.6 polegadas. Vai lembrar que a tela é TN, logo você tem que tá muito bem alinhado pra você conseguir ver 100% a nitidez na tela. Você deslocar o seu corpo enquanto tá vendo o laptop, você vai conseguir ver sombreados na tela e às vezes não é muito bom isso. Mas por um preço desse aqui, tá valendo muito a pena nesse quesito de teclas maiores e uma tela Full HD. O Samsung E30, ele tem um i3 de décima geração. Ele já vem com a placa integrada. Não adianta você querer pegar esse laptop e querer jogar jogos absurdos. No máximo, um Minecraftzinho aqui no low pra poder te agradar. Esse laptop aqui, ele é feito justamente para tarefas simples, vídeo aula, trabalho, home office, ele vai conseguir te atender. Memória RAM 4GB é muito defasado. Pô, RP, mas como assim, cara? Por que que é defasado? O importante é que você tem que entender que memória RAM, quanto mais memória RAM, mais velocidade em aberturas de programa. 4GB, infelizmente, pra você querer até fazer uma edição de vídeo, não é muito recomendado. Então você liga aqui, vou mostrar aqui pra vocês aqui aonde que fica as memórias. Mas exatamente nessa parte aqui, você vai conseguir aumentar e dar upgrade nessas memórias RAM. E o mais importante, nesse modelo aqui, você não perde a garantia, porque é muito fácil de você fazer esse tipo de troca. Um dos fatos importantes de você aumentar sua memória RAM, evidente, você vai ter uma velocidade de processamento muito melhor de respostas nos seus programas quando você usa no seu dia a dia. Então sim, eu recomendo demais de você dar um upgrade pra economizar tempo. Vai por mim, coloque mais memória RAM nesse laptop. E pro melhor aprimoramento, cara, do seu Samsung E30, pra ter mais aprimoramento na inicialização do Windows, falo aqui pra vocês que se vocês colocarem um SSD, vai ficar muito melhor o funcionamento dele. Falo por experiência, que eu já tive laptop com SSD, o seu trabalho vai ser muito mais rápido, você vai perder menos tempo de carregamento, inicialização, abertura de programa. Sim, é um investimento a mais? É. Mas por esse preço aqui, junto com o SSD, cara, ele é muito bom. Vou estar deixando aqui um card aqui em cima, indicando pra vocês realmente as diferenças entre HD e SSD, pra você entender como você pode aprimorar a velocidade do Samsung E30. Depois confere aqui o card aqui em cima. E um dos pontos, que isso aqui é uma coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês, a eficiência da bateria. Nos nossos testes aqui do Zoom, duram apenas 4 horas. Em comparação a modelos de mercado do mesmo segmento, eles duram em torno de 7 horas. Tem uma diferença aí de 3 horas de eficiência, mas acredito que tarefas leves, ele vai conseguir dar conta do recado. Falando sobre conectividade pessoal, uma coisa muito interessante do Samsung E30 é a conectividade e facilidade com o Samsung Flow. E o Samsung DeX, que é algo que a RP Consumer aqui usa demais em casa. Cara, é muito bom. Você consegue usar notificações do seu telefone diretamente pro seu computador, sem precisar se preocupar. Você usa todo o processamento da linha Galaxy, então vale lembrar, você precisa de ter um telefone Samsung da linha Galaxy pra poder estar utilizando esse software. Fica ligado nisso. Tá valendo realmente a pena comprar ele? Minha opinião, depende muito do seu segmento que você vai precisar. É um laptop muito bom, com um preço muito acessível. Esse laptop tá no valor de 3 mil reais. E se você for no site e ativar o alerta por 2.800, caso ele chegue nesse preço de 2.800, você vai conseguir economizar bastante. E realmente, é um laptop muito bom pro trabalho no dia a dia. E caso você tenha gostado do vídeo, cara, quero te pedir pra você deixar seu like. Isso é muito importante que com seu like, você vai estar fortalecendo esse vídeo e ajudar mais pessoas que querem comprar e tirar as dúvidas se realmente tá valendo a pena o Samsung E30. Mas o importante, pessoal, boas compras tendo nessa. Até o próximo vídeo. Tchau!